Olá e mais vacinas chegam a Paraíba nesta segunda e terça-feira. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde que anunciou a chegada de mais de 53 mil doses. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, serão 21.060 doses da Pfizer e 32.500 doses da AstraZeneca. A previsão é que na tarde de hoje, às três horas, chegue ao Estado as doses da Pfizer. Já na terça-feira, as doses da AstraZeneca devem chegar ao Aeroporto Internacional Castro Pinto por volta de uma hora da manhã. Ainda conforme o secretário de Estado da Saúde, todas elas serão usadas para a segunda dose, com o objetivo de completar o esquema vacinal da população paraibana. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara.